E aí pessoal, tranquilo? Bom, mais um vídeo de conversa aí pra vocês E o vídeo de hoje é o resultado do concurso cultural aqui do DVR Otomotivo Acho que muita gente achou que eu ia esquecer, né? Depois de muito tempo aí, acho que foi depois de mais de um mês e pouco aí Agora eu tô fazendo pra vocês o resultado aqui do concurso cultural do DVR Otomotivo, tá? Eu vou abrir mais uma vez o produto pra vocês conferirem Teve muitas frases boas, cara Realmente muitas frases muito legais, até frases engraçadas Frases muito criativas e realmente, pô, gostei de ver aí do pessoal Que realmente o pessoal participou Teve mais de 40 pessoas participando, teve 46 comentários Enfim, vamos colocar aí 40 pessoas participando Bom, mais uma vez isso aqui é o retrovisor, né? No caso Aqui atrás tem a câmera dele, se você dá pra focar aí, ó Que sim, aqui tem a câmera, o ledzinho dele aí em cima Enfim, é realmente um produto bem completo E realmente o ganhador vai ser feliz com isso aqui tranquilamente, tá? E eu realmente, eu queria colocar aqui no Sandeiro, mas não dá, né? Realmente fiz esse concurso aí pra vocês Porque vocês merecem, mais uma vez eu gostaria de agradecer A cada um de vocês, a gente conseguiu bater a meta de 10 mil inscritos A gente tá com 10.700, se eu não me engano, quando eu olhei hoje E, meu, muito obrigado mesmo a cada um de coração E agora vamos lá, falar um pouquinho Quem foi o ganhador do concurso cultural do DVR Otomotivo Bom, então vamos lá O ganhador foi o... Antes de tudo, vamos falar um pouquinho da TechPix a mais em dinheiro do mercado Bom, sem mais delongas, vamos lá O ganhador foi o nosso querido Henrico Polato Ele sempre tá acompanhando o canal aqui Se não me engano, ele acompanha já faz um tempinho Desde os... Putz, eu posso estar falando besteira, mas acho que desde os 5 mil inscritos Até antes, se não me engano, tá? Bom, e a frase dele é o seguinte, né? Foi aqui que tirei todas as minhas dúvidas e curiosidades automotivas do Chevrolet S10 Tenho certeza que seria a melhor picape ideal para mim E hoje tem uma na garagem, sem reclamar de nada, graças ao canal Curiosidade Automotiva E como vocês estão vendo aí, ele mandou a foto da S10 dele Eu vou até abrir aqui e mostrar para vocês É uma S10 LTZ, se não me engano, pelo que eu olhei antes, né? Eu amo a High Encounter, enfim Aqui tá a foto da S10 dele Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó Essa aqui é a S10 dele Não consigo identificar direito a versão, mas provavelmente é uma LTZ Ou uma High Encounter, né? Até quem sabe é uma LT Enfim, cara, você ganha aí o DVR Automotivo Eu vou pedir para você entrar em contato com esse e-mail que tá passando aqui embaixo Tá? É o eduardofac38.gmail.com Então aí, você vai entrar em contato com esse e-mail aqui embaixo que tá aparecendo E lá você vai falar o seu endereço Enfim, falando que é você, você que ganhou, enfim E a gente vai estar enviando o DVR aqui para você Mais uma vez eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que participaram Como eu falei, meu, teve muitas frases boas, realmente Teve muita frase engraçada Teve uma, se não me engano, eu não lembro o nome da pessoa Mas ele falou que o canal Curiosidade Automotiva é o mais caro que eu já vi na minha vida E fez eu mais gastar dinheiro do que a minha própria mulher Comprando uma Audi Q3, que ele comprou uma Q3, se não me engano Desculpa se eu estiver falando errado, né? Mas enfim, a frase tá aparecendo aqui pra vocês conferirem E cara, realmente, pô, foi muito legal ir fazer essa promoção aí com vocês Com certeza, fiquem tranquilos aí Quem não ganhou vai ter mais desses concursos culturais Vou até tentar fazer um sorteio, enfim Mas de certeza é um concurso cultural E eu vou fazer mais sim, tá? Quem não ganhou agora pode ficar tranquilo que vai ter mais oportunidades Então basicamente é isso daí, pessoal Mais uma vez eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que participaram lá no vídeo Agora os comentários vão estar desativados, né? E meu, muito obrigado mesmo aí a cada um de vocês Muito obrigado mesmo, tá? Vocês realmente são feras E meu, mais uma vez, muito obrigado, tá? E bom, se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo o seu like Curta, compartilha com seus amigos Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante Tem vídeo novo todo sábado ou domingo E mais uma vez, durante a semana, tem mais vídeo extra pra vocês É isso aí A gente se vê em um próximo vídeo, valeu!